Música Empresas gaúchas agora podem destinar uma parte do que devem de ICMS para reforçar o combate à criminalidade no Rio Grande do Sul. O decreto que regulamenta a lei de incentivo à segurança pública foi assinado pelo governador José Ivo Sartori em ato nesta terça-feira no Palácio Piratini. Ela representa também o esforço coletivo de todas as instituições, meu caro ponte, de todas as organizações da sociedade que também se sentem no desejo de colaborar. Eu sempre digo o seguinte, poder público, seja municipal, estadual ou federal, ele não consegue resolver todos os problemas da sociedade se não estiver presente a sociedade participando e se envolvendo. A legislação possibilita a empresários destinar até 5% do saldo devedor de ICMS para serem aplicados na compra de equipamentos. Além disso, os doadores terão de repassar mais 10% do valor compensado ao Fundo Comunitário Pró-Segurança. É a primeira lei que permite à sociedade civil, enfim, aos empresários, aos contribuintes, direcionar os seus recursos, os recursos que paga do ICMS para a segurança pública. Então é uma lei ótima, porque segurança se faz com dinheiro, sem recursos é muito difícil fazer segurança pública e obviamente há uma escassez de recursos no plano federal, no plano estadual, no plano municipal. O fundamental aqui é juntar um pouco de cada um e ainda ter essa contribuição positiva dos cidadãos. O Rio Grande do Sul é o primeiro estado brasileiro a ter uma legislação de incentivo à segurança pública. Os recentes repasses feitos pelo Instituto Cultural Floresta, no valor de 14 milhões de reais, foram uma das iniciativas que levaram o governo a construir o projeto. Mas nós estimamos que entre 2019 e 2020 se consiga atingir um patamar de um investimento mensal em equipamento de segurança médio de mais de 20 milhões de reais. Esse é o potencial da lei, mais de 20 milhões de reais por mês, que na média dos últimos 10 ou 12 anos, é o que o governo e os governos anteriores têm conseguido fazer por ano. 20 e poucos milhões de reais em equipamentos. Agora nós vamos poder fazer isso por mês. Eu tenho certeza que a sociedade, os civis, os empresários vão se mobilizar, vão aderir aos projetos, destinando 5% do seu ICMS, que é um investimento pequeno, se comparado com toda a arrecadação do estado, mas faz toda a diferença para a segurança. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.